Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço essa pasta aqui, tá? É uma pasta para limpeza seco, para limpar tênis, para tirar aquela sujeira que fica encrostada quando o tênis está encardido, sabe? Para você limpar aí embaixo aquela borrachinha, nas laterais do tênis aí, que é geralmente uma parte que suja e muitas vezes aí mesmo lavando, né? Não sai, então essa pastinha aqui funciona muito bem, ela é fácil de fazer e o resultado é incrível, vou compartilhar aí com vocês, então vamos lá. Vou utilizar 100 gramas de sabão glicerinado, eu cortei essa barra aqui ao meio, a barra era de 200 gramas e eu cortei ao meio, vou utilizar 100 gramas. Vou ralar esse sabão, agora eu vou dissolver esse sabão em 500 ml de água fervendo. Já dissolveu praticamente todo o sabão, agora eu vou adicionar uma colher de sopa de sabão em pó para ajudar na limpeza, aí vou mexer aqui e vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, aí vou mexer mais, acrescento o bicarbonato, vê que já vai mudando completamente. Agora eu vou mexer bem, agora em uma panela eu vou levar ao fogo para aquecer essa mistura aqui, tá? Não para ferver, tá gente? Não deixa ferver, é apenas para aquecer, aí vai dar uma leve derretida aí, se ficou algum pedacinho, aproveita e derrete, mas não deixe ferver, apenas para aquecer. Olha aí gente, é coisa de minuto mesmo, só para dissolver, olha o que ficou, tá vendo? Ficou bem molinho. Agora eu vou desligar o fogo, esperar esfriar um pouquinho aqui e vou colocar dentro de um pote, tá? E deixar descansar. Coloquei nesses dois potes, deixar esfriar completamente e depois eu volto para mostrar para vocês o resultado. Então gente, a pastinha ficou pronta, olha aí, nem demorou tanto tempo, tá gente, para ficar nessa consistência de pastinha. Então gente, peguei esse tênis aqui que está bem sujo, como vocês podem ver, mas o intuito é esse de mostrar aí para vocês como a pastinha funciona, tá? Então deixei sujar bastante, ó, e nós vamos passar nessa parte aqui, tá? Ele vai passar, como vocês podem ver aí, está tudo bem sujinho, a pastinha está aqui. Aí ele está aplicando aí, gente. Aplica só em uma parte para eles verem aí a diferença. Olha aqui só aonde ele já aplicou, gente. Como que sai tudo. Porque tem manchas aí que vocês sabem que em card mesmo é difícil de sair, mesmo lavando aí o tênis fica complicado de sair. E com essa pastinha dá para remover tranquilamente a mancha aí das partes emborrachadas, essas coisas, tá? E é isso. E agora é só terminar a fazer aqui em tudo. E eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.